Vamos fazer um bolo de milho Eu vou usar um pacotinho de milho Aí é uma xícara de açúcar A mesma medida da lata de milho, se você comprou milho na lata Como eu comprei no pacotinho, eu tô usando esse vidrinho aqui Aí eu vou colocar aqui essa mesma medida de leite Coloquei aqui a xícara de leite Agora uma xícara de cuscuz Leite, leite! Aí eu vou colocar aqui só uma xícara de óleo e três ovos Música